Estamos aqui no jogo do Johnny, e ele está com fome. E ele quer comer o quê, mames? Pão, 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 pão. Ele só quer comer pão, gente, só isso que ele quer. Ele não quer um arroz e feijão, ele quer pão. Exato, comida favorita do Johnny, gente. Então, vamos achar algum pão pro Johnny, né? Olha só ele. E esse é o Johnny, a gente só consegue ver a mão dele, na verdade. É, mas aqui no... Ah, dá pra ver ele aqui também. Dá pra ver o corpinho dele também, gente. Verdade, mas tem um espelho para vermos o Johnny. Eu sou o Johnny, eu gosto de pão. Johnny gosta de pão, exatamente. Johnny gosta de pão. Então aqui a gente tá na nossa casa, é tudo 2D, né? Olha só, gente. Sim, tá tudo desenhadinho, achei muito legal. Tava assistindo aqui, ó, o desenho do coelho, certo? Aham. Mas debatou aquela fomezinha, certo, cachorrinho? Ah, o cachorrinho não tá com fome, ele tá felizinho. Ah, que bonitinho. Aproveita, pessoal, coloca aí nos comentários como que você gosta de comer pão. Pão com ovo, pão com mortadela... Isso aí! Pão puro. Ou só pão com manteiguinha... Ou só com manteiga. Ou não gosto de comer pão, não sei, né? Ou não gosto de pão. Ah, eu gosto, gente. Ó, a gente tá vindo aqui, ó, pra quê? Ah, aqui é pra interagir, beleza? Ah, tá. Estamos na cozinha, quero pão. Beleza, agora é só pegar o pão, então. Já tem uma manteiguinha aí em cima, pelo jeito é com manteiga que ele gosta. O que é isso aqui? Sem pão. Vá para a loja. Mamãe. Não temos pão. Temos manteiga, mas sem pão. E alguém na janela, ó lá. Quem é aquela pessoa espiando na janela? É alguém que quer pão também. Você que pegou meu pão, né? Tô sabendo. Certeza, gente. Quem roubou pão na casa do Johnny? Do Johnny. Foi ele. Foi ele, foi ele. Acho que é ele, que é o João. Ah, ele é o João. Ele é o João, pessoal. E o Johnny roubou o pão na casa do João, entendeu? Não, o João roubou o pão na casa do Johnny. É isso aí. É isso aí. Porque eu não tenho pão. Tá, então bora pra loja. Tá, mamis. Ali temos a loja. Boa, e tá cheio de pessoas na rua. Um pouco estranhas, temos pessoas verdes. Não, pessoal. É, temos pessoas verdes como o espinafre, né? Daí tá correndo. Corde rosa. O que será que seria o mundo de Johnny, gente? É um mundo sorridente, né? Olha só. Eu acho que eu desenhando eu faria exatamente o mundo assim. O que é isso? O que é isso? Você que roubou meu pão, né? Certeza. Certeza. Você pegou meu pão. Ah, ele tá com pão. Tá com pão. Ali ó, pessoal, a loja tá escrito loja com pão. Ó. Eu acho que pão nesse mundo é algo muito bom. Muito, com certeza. Entendeu? Todo mundo ama. Até o portãozinho tem aqui, ó, sorrisinho, gente. Sim, muito fofinho. E os carros? É, os carros eles são... Eu não sei como que a gente vai entrar nesse carro. Meio fino, né, esse carro? Então. Acho que é por isso que tá todo mundo andando, ninguém cabe dentro. Tá, vamos entrar. Entrei! Gente, eu gostei das músicas desse jogo, muito legal. Aham. Olha só. Uma baladinha. Animado, ó. Temos ali propaganda, isso aqui é pão? Acho que isso aqui é laranja, né? Não, eu acho que isso é limão. Laranja, laranja, certeza. É um baita de um limão, né? Olha só o tamanho. Ô, senhor, cadê pão? Eu não tô contente, passa daqui. Cadê pão? Não temos. Cadê pão? Tem pão, senhor? Não, eu comi tudo. Nossa, tá bom então. Ai, que gosto, gente, tava olhando pra mim. Ai, que ver dos dois lados, né? É, então, nossa. Que legal! Tá, vamos procurar aqui um pão. Bora procurar. Acho que deve estar por aqui, né? Aham. Senhor, você viu o pão? Não, Fih. Nossa, temos aqui, ó, comidinha, tem... Ó, tem talher, entendeu? Tem colher. Já tem comida completa. Arroz, tem pato. Patinho de borracha. Cubo, tem... Nossa, tem poção aqui. Tem de tudo nesse mercado. Bim, gente, só que sem o A, né? Aham. Temos o feijão. Tá, mas eu quero o tal do pão. Cadê? Cadê? Nossa, tem alguém fazendo aquele desafio 24 horas no mercado. Certeza. Certeza, gente, é criança dormindo. Segredos da vida. Xiii... Tá, mas eu quero... Temos um ladrão se escondendo dentro do mercado. Esse mundo do Johnny não é muito seguro não, gente. Não é, já encontramos alguém com arma, agora ali um ladrão, uma pessoa fazendo challenge. Pois é. Tá. Gente, a gente só quer pão. Cadê o pão? O Johnny tá com fome. Por que que tá tudo igual? Aham. Rosas, pão... Não, não, não. Ninguém achou. Nada de pão, gente. Ah, será que tá pra cá? Será que tem algo aí? Tem. Pão, pão. Não temos pão. Ah, não tem pão. Mas a loja tava falando que tinha pão. E aí, moço? Eu acho que a loja está sem pão. Eu escutei que debaixo, aqui nesse buraco, tem o último pedaço. Eu estou indo, então cai fora. Gente, mas o lugar ali não vai ser bom não, hein. É, vai ser um lugar assim, né, meu... Então... Chegamos. Ah não, gente. Chegamos, pessoal, num lugar que tem pão. Um lugar que ninguém quer estar, gente. Então, ó, pão de graça. Não gostei. Eu acho que eu prefiro não pegar o pão de graça. Eu prefiro ficar com fome. Mas Johnny quer um pão. Ah, Johnny, melhor deixar quieto esse negócio de pão. Eu vou pegar o pão. Pegou o pão? Ah, pegou o pão. Eu tenho pão, gente. Opa! Talvez era uma decoração de Halloween, né? Vai que... Era uma decoração de Halloween na loja. Ah, sim, só pra assustar, porque ele queria muito pão. É, sei lá, gente. É, pode ser, bojo. Certeza. Então vamos voltar pra casa aqui pra comer uma tostada. Chegamos em casa. Chegamos. Olá, cachorrinho! Nossa, quanta porta tem essa casa. Quer um pedaço de pão, cachorrinho? Não pode. Quer pãozinho? Só raçãozinha. Ah, então tá, beleza. Ó, aqui, ó. Johnny com o pão. Parece uma croça, né? Parece muito. Não parece? Então tá, gente. Vamos lá fazer o quê? Torradinha. Uma torrada, né? Passar manteiguinha. Passar manteiguinha. Não dá pra passar, então eu só vou colocar aqui. E agora? Não acontece nada. Enquanto isso, a gente espera. Sai o pão! Sai o pão! E eu tô feliz! Johnny não é feliz! Pão acabou! Acabou! Não acredito! Muito rápido! Vocês acharam que eu tinha acabado? Não! Johnny ainda quer pão! Até rimou, gente! Até rimou! Então a gente tá aqui na parte 2... Johnny tá diferente! Johnny está cansado, mãe! Ah, ele tá cansado! Tadinho, tá até ali com olheira! Verdade! Ah, roupinha! Que bonitinho! Tá de pijama, eu acho! Tá, eu tenho que... Acho que eu tô com fome de volta, né? Será? Talvez eu quero mais um pãozinho. A casa mudou, né? Nossa, Johnny! Mudou! Acho que a gente se mudou desde a última vez que a gente comeu o pãozinho. Provavelmente! Mas ó, tá passando mesmo o desenho! Ele é muito fã desse desenho, até o pijama dele é! Vamos! Mames! Dessa vez na nossa casa tem pão! Ah, já tem pão! Eu vou pegar, né? Beleza! Fazer um snackzinho, gente! Ah, que gracinha! Ué! Ele entrou na geladeira... Ah, que bonitinho! Que fofinho! Johnny, o que você tá aprontando? Que louco! Não? Não o quê? Galera, alguém roubou o nosso pão de volta! A gente colocou ali na torradeira e pegaram! Você acredita, Mames? Ah, não acredito! Que tristeza! Alguém vadiu de madrugada! Certeza que aquele cara que tava na janela daquela... Certeza, gente! Era o João! Certeza! Ó, o cachorrinho! Você viu quem foi? Nossa! Eu acho que esse cachorrinho tá meio bugado, gente! Então tá bom! Então a gente tem que ir pra loja, pessoal, comprar pão e também suco de maçã! Ah, beleza! Entendeu? Aham, entendi! Então vamos vir aqui, eu acho que é pra cá, né? Acho que é! Tamo de volta! Olha! Ó, as pessoas estão caminhando! Uau! Nossa, tem várias coisas diferentes, hein? A cidade mudou, né? Tá mais moderno e evoluiu! Ó, tem um moço andando agora também! Sim, aham! Tá, gente! A nossa cidade tá evoluindo, então era uma cidadezinha agora, é uma cidade grande! Exato! E tem um carrão! Ó! Nossa, que aleatório! 3D, gente! Olha só! Tá mudando mesmo, hein? Que louco! Tá fechado por um bom tempo! Ai, a loja com pão não vai ter pão e nem mais nenhum ingrediente! E agora? Será que a gente vai pra cidade agora, então? Bora lá, então! Estamos aqui na cidade! Sim! Mas eu não vi nenhuma lojinha de pão! Não tem mais loja de pão, gente! Não tem, galera! Só aquela lá mesmo que fechou! Agora, a gente tem aqui ó, um lugar de hambúrguer, que eu acho que vai ter pão, né? Eu acho que é aí! E também tem aqui ó, pessoal, no posto de gasolina! Talvez seja na loja do posto de gasolina também, vamos ter que tentar algum lugar! É, vamos tentar primeiro aqui ó, no lugar de hambúrguer? Sim! Bora! Olá! Eu quero um hambúrguer! Nossa! Nossa! Tá bom né, ali ó! Clientes, um pouco estranho, gente! Pois é! Olá, senhor, eu quero um hambúrguer! Vamos ver aqui o menu! Temos hambúrguer, hambúrguer, épico, tem um drink, tem uma arma! Como assim? Tem uma arma, gente! Arma, gente? Vendendo aqui no lugar de hambúrguer? Que absurdo! Opa, senhor, tudo bem? Quero um hambúrguer! Ju, você conhece esse cara de algum lugar? É do supermercado, não é? Com certeza ele é! Ai, porque como fechou, né, esse aqui também! Ah! Como fechou, galera! Que que é isso aqui? Nossa! Lugar gamer? Uuuuh! Que maneiro, hein! Aqui ó, o que a gente jogou... Tá! Acho que aqui não tem pão, pessoal, porque eu não posso falar com eles! Não tem nada pra fazer, né? Então eu vou lá pra fora! Vamos vim aqui ó, mames! Vamos! Na parte de gasolina! Senhora, você viu se tinha um pão lá dentro? Você viu se alguém pegou o pão, né? É, né? Acho que onde tinha pão! Ó, aqui tem coisa! Na lojinha, acho que tem mais coisas, hein? Aqui, vamos ver... Não tem! Não tem! E aqui? Nada de pão! Também não tem! Cachorro quente! Tem pão, gente! Pode ser? Mas ele quer o pão puro! É! Senhora, onde é que vende pão? Eu não sei! Que era um suco de maçã, né? Ninguém quer saber de pão aqui! Essa cidade não gosta de pão, galera! Não gosta! Não gosta de pão! Agora, pra onde que eu vou? Eu acho que você pode tentar falar com aquele carinha da construção, que a gente só passou reto! E ele tava falando um monte, gente! Tá, vamos vim pra cá! Vamos tentar falar com ele! E aí, pessoal! Vai que ele sabe de alguma coisa! É verdade! Olha só quando eu pulo! Foi barulhíssimo! Aham! Faz um tipo! Meu Deus! Não! Acho que não foi uma boa ideia, não! Não, senhor! Não quero! Eu acho que você vai ter que fazer esse parkour aí, Ju, então! Eu também acho! Por que será que tem um parkour aqui, né? Porque não tem outra coisa pra fazer, gente! Ô, mas se for todo dia pra você comprar um pãozinho, você tem que fazer um parkour, galera! Vai arriscar a tua vida, né? Olá, senhor! Não, 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 não! Tá trabalhando! Tá trabalhando, pessoal! Tá! Aqui, vamos ir pulando então, gente! Chegar lá no topo, né? Bora! Estamos aqui no topo! E a gente tá quase lá nas nuvens, galera! Sim! E se não tiver um pão lá, gente, eu vou ficar muito brava! Eu não sei onde que vai ter um pão se não for aqui! Por que vai ter um parkour aqui? Só pra gastar tempo, gente! Super alto! Será que é só por diversão? É, né? Pro Johnny ficar com mais fome, talvez, gente, de exercício? Então, coitado! Não sei como que ele tá conseguindo subir! Pois é, gente! O Johnny é muito bom no parkour! Muito bom! É, mas ele deveria colocar o pão dele num cofre, sabia? Eu acho! Porque ficam roubando! Mas, coitado, ele ia torrar o pão naquela hora, Ju! Então, gente! Como é que ele ia saber que iam apagar a luz e roubar o pão dele? Não, mas tem que ficar olhando! Entendeu? Porque ou pode se queimar, né? Eu acho que o pão não vai tá aí, gente! Não é possível! Senhor anjo! Me dá um pão, por favor! Tem como interagir com ele? Não, não tem! Ah, é sério isso? Ah, não acredito! Esse anjo falou que eu fiz tudo isso pra nada! Ele é só um anjo perdido, gente! Ele é só um anjo perdido, porque lá é depois da vida, pessoal! E não tem nada aqui! Não acredito, mames! Ah, não! Então eu fiz isso pra nada! Então tá, gente! Vai se jogar? Não, é que eu não fui eu! Realmente! Você vai lá com Deus! Aqui, ó! Pronto, pronto! Eu acho... O quê? Que a gente vai pra cá! Você acha? É! Aqui que tô escondendo meu pão! Ih, não dá pra ir! Não dá pra ir! Não tô escondendo pão aqui, gente! Será que eu tenho que ir pra lá? Nossa! Onde será que tá o pão, gente? Porque ali tá fechado! Nossa, pessoal! Que dificuldade pra achar um pãozinho! Tá, vamos entrar então nesse hotel aqui, ó! Se chama Nini Hotel, ó! Bora! Olá! Eu vim aqui pra pegar um pão! Você conhece? Eu acho que ela não tá com muita vontade de atender não, hein! Também acho que não, então eu só vou subir! Aqui, ó, mames, as portas abertas! Nossa, é essa porta aí, certeza! Nossa! O que tá acontecendo aí, gente? Ele tá muito animado com o desenho animado que tá passando, gente! Tá dormindo... Tá, ali tem uma... Tem uma meia! Uma meia, então acho que tá ocupado, pessoal! Será que a gente tem que entrar onde tá as portas fechadas? Não dá pra abrir essas portas, olha só! Ah, não dá? Falta de privacidade, né? É, vai invadir, né? É, vai entrar assim... Cadê meu pão? Tá, gente, no hotel não tem pão! Hotel, zero pão, gente! Eliminado! Então aqui, ó... Será que dá pra abrir aqui? Tenta! Não? Aqui tá fechado, né? Fechado! Então não dá pra entrar! Gente, não tem outro lugar pra ir! Tinha outro lugar? Então, eu não vi nenhum outro lugar pra entrar, gente! Mames! O quê? Aquele lago! Tem uma sereia! Tem uma sereia? É um pato? Ah não, é um pato! Hahaha! Não, é um ET, eu acho! Não, mas tem um pato! Não, tem um pato, mas tem um ET junto! Será que tem dentro aqui, pessoal? Será que tem pão? Dá pra ir? Pão! Patinho! Não tem pão! Não dá pra ir! Pessoal! Gente, aonde que tá esse pão? Johnny nunca vai achar pão! Ó, não dá pra entrar nesses lugares também! Ah, não acredito! Tá, então vamos tentar achar esse pão! Ó! A hora que a Ju falou, vamos tentar achar esse pão, ela caiu! Ah, era clicar embaixo! Que massa! Será que é aqui? Mas esse pão vai tá tópico, né? Talvez, hein? Acho que esse pão não... Aí a gente já não quer mais o pão, né? Mas aí eu já não quero mais! Mas talvez ele é o último pão da face da terra! Pode ser, né? Daí a gente vai ter que plantar trigo, vai ter que fazer o nosso próprio pão desse jeito! Daí sim, né? Tá, ó, totalmente secreto! Totalmente secreto? O que será? Por que que é totalmente secreto? Nossa! Não gostei desse lugar não, gente! Nem eu! Tá, bora então, será que ali é receita do pão? É o pão lá? É o pão aquilo! Gente, tudo isso por um pão! O que que tá querendo dizer ali? Garotinho, no caso do Johnny, pegou pão, ficou triste, morreu, o anjo... Explodiu... Em confetes! Explodiu em confetes! Não sei, gente! Ai, gente! Beleza, chama o pão! Mas tá meio podre! Ai, já passou do período dele, gente! Comer o pão misterioso! Come, come o pão misterioso, gente! Vamos comer o pão misterioso! Ele não queria tanto um pão! Vai, Johnny! Pão mofado, Johnny! Sinto muito! Vamos ver se a minha história tá certa, porque eu acho que é isso que vai acontecer com o Johnny, pessoal! Ai, não! Johnny? Comeu o pão! Comeu, já era! Ficou doente! Drogalinha! 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 Como assim? Johnny morreu! O Johnny morreu! Gente... O que tá acontecendo? Tem um sol ali, uma nuvem... Que loucura! Johnny! Johnny tá no céu, gente! Tá meio brabo, né? Acordou! Onde estou? Quem sou eu? Ah! A gente tá aqui! A gente tá no céu, gente! O encontro com Deus! O quê? Tá tudo embaçado! O que tá acontecendo? Senhora, eu quero pão! Me dê muito pão! Até no céu o Johnny quer pão, gente! Tá, subi aqui agora! É julgamento! Ele vai me julgar! Ele vai me julgar! Ele tava explicando toda a história do pão sagrado, pessoal, mas a gente só quer saber quem roubou meu pão! Ah! Porque eu comi um pão que não era de Deus! Ai, ai, ai! Não acredito, pessoal! Ele comeu o pão do capiroto, agora Deus não quer deixar ele pro céu, gente! Oh, não! Triste fim do Johnny! Tadinho do Johnny, ele só queria um pão, gente! Ok, Johnny! Are you ready to proceed? Well, I didn't hear or no! Bye bye! Ó, Deus deu, tchau, tchau! Johnny, já era! Ih! Voltou pra terra, será? Ah! Meu Deus, coitado o Johnny! Ixi! Foi lá com o capiroto, gente! Eu, hein! É, ô senhora, assim ó, você pode me falar quem roubou meu pãozinho? Porque eu não estaria nessa história! E a gente pode voltar pra casa! Eu só quero voltar pra casa, tudo bem? Ah não... Ele tá sentindo cheiro de pão e ele não tá gostando, pessoal! Vai recusar o Johnny também, ufa! Ele não quer que a gente fique ali, então ele deu o nosso pão e mandou a gente embora! Beleza, melhor pro Johnny, né galera? Melhor, gente! Ah, era um pesadelo! Johnny voltou! Quer ver que era um pesadelo? Ele acordou, foi lá, viu que tinha pão! Muito pão! Tinha muito pão! Ah, que fofo! Gente, ninguém quis o Johnny! Acabou! Acabou! Que bom que ficou tudo bem, né? Mas, ó galera, eu quero que vocês coloquem nos comentários quem que você acha que roubou o pão do Johnny! Pois é, né? Virou um mistério! É, tadinho, pessoal! Coitado, só queria comer um pedaço de pão! Passou por altos apuros pra nada, gente! Isso aí! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu bonito, compartilhem nas redes sociais e tudo de vídeo! Tchau, bom! Tchau, Glabinha! Tchau, Glabinha!